Boa tarde, turminha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo-aula, certo? Ó, nós estamos em salto, hoje é dia 17 de junho de 2020, na Alecrim Dourado, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade no tema que estávamos trabalhando ontem, que são os direitos da criança e o dia-a-dia das crianças, certo? Então, ó, ontem a gente viu lá na página 74, os direitos e o dia-a-dia das crianças, ó. Vocês lembram? Vocês lembram? Ó, nós vimos os direitos, né, que a criança tem, que é o direito à saúde, à alimentação, à recriação, certo? Ó, então, nós fizemos a página 76 também, onde vocês fizeram um desenho bem bonito com a sua família, né, em algum momento de vocês. E agora nós vamos lá para a página 76. Essa página aqui, 76, que é o 7 e o 6, ó. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos que são apresentados nessa imagem. Aqui, ó, nós temos a rotina do menininho. Aqui ele está dormindo, aí ele acorda e escova os dentes, depois ele toma banho, aí ele come, e durante o dia ele vai brincar, ele faz atividade, certo? Então, aqui são alguns direitos que a criança tem. Ó, aqui, aqui embaixo nesse quadrado, vocês vão fazer um desenho de um direito que vocês acham que vocês têm, certo? Qual é o direito que você acha importante que você deveria ter, que você tem? Qual é? Ah, professora, eu tenho o direito de passear, então pode desenhar aqui embaixo, você passeando, tá bom? Tenho o direito de comer, então desenho aqui você comendo. Tenho o direito de ir para a escola, então desenho aqui você indo para a sua escola, tá bom? Vocês podem fazer um desenho bem bonito e caprichado, tá bom? Bom, turminha, então, nós vamos agora para a próxima página, tá bom? Lá na página 77, onde fala que a Ayumi e o Davi estão brincando de adivinha, o que é o que é. Então, vamos fazer algumas adivinhas para ver se vocês estão craques nisso. Ó, para isso a gente vai usar uma folha, assim, tá bom? Pede para a mamãe e para a página de vocês, atraçar um risco assim, ó, tá bom? Então, separando a folha em, ó, seis partes, tá, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá bom? Pede ajuda para a mamãe e para o papai. E a professora vai fazer alguns adivinha com vocês, tá bom? Então, quando a professora fizer o primeiro, vocês vêm aqui no primeiro quadradinho e vai desenhar a resposta, tá bom? A professora vai dar um exemplo. Então, vamos lá, vamos começar. O que é, o que é? Que quanto mais se tira, mais se aumenta. O que é? Que quanto mais você tira, mais vai ficando maior, vai aumentando. O que será, hein? Vocês sabem o que é? Hum, sabe o que é? Ó, o buraco, não é? O buraco, quanto mais você tira, maior ele vai ficando, não é verdade? Ele vai aumentando. Então, vocês vêm aqui nesse primeiro quadradinho e vai desenhar um buraco, né? Desenha um buraco bem bonito, bem caprichado aqui para a professora, tá bom? Então, vamos para a próxima charada, tá bom? O que é, o que é? Que anda com os pés na cabeça. O que será que anda com os pés na cabeça? Vocês sabem o que que é? Ó, é o piolho. Ai, sabe quando a cabeça tá coçando? Coça muito, coça muito e aí você tira uns bichinhos? É piolho, né? E aí, ele anda com os pés na nossa cabeça, não é verdade? Então, vocês vão pegar a folha lá de novo, vendo o segundo quadradinho aqui e desenhar um piolinho. Bom, professora, eu tô deixando algumas imagens aí para vocês terem um exemplo, tá bom? Bom, então vamos para a próxima charada. O que é, o que é? Que dá muitas voltas e voltas e não sai do lugar. O que será que dá volta e volta e volta, mas sempre fica parado no mesmo lugar? Ou na parede, ou na estante. O que será, hein? É o relógio. O relógio anda várias voltas e voltas e fica parado? Então, é o relógio, certo? Então, vamos lá. No terceiro quadradinho e pintamos o relógio, certo? Bom, turma, e a próxima é assim, ó. O que é, o que é? Tem cauda, mas não é cão. Não tem asas, mas sabe voar. Se alargam, não sobe e sai ao vento brincar. O que será? O que será que tem cauda e não é cão? Que ela sabe voar, mas não tem asa. E quando a gente solta, ela vai ao vento brincar. O que será? Olha só, é a pipa. A pipa, você não solta ela quando tem vento e ela voa? Então, pois é, a pipa, certo? Então, vamos lá no próximo quadradinho e desenhar a pipa, tá bom? Dá uma olhada na pipa aí. Turminha, o próximo, então, hein? O que é o quê? Que cai em pé e corre deitado. O que será, hein? Cai em pé e corre deitado? Você sabe o que é? O que será? Ó, é a chuva. Isso mesmo, a chuva cai em pé e corre deitado, não é verdade? A chuva. Então, vamos lá no próximo quadradinho e desenhar chuva, tá bom? E a próxima charadinha, turma? O que é o quê? Que mesmo atravessando o rio, não se molha. O que será, hein? Que atravessa o rio, mas não se molha? Vamos ver o quê? É a ponte, né? A ponte, ela atravessa o rio, mas não se molha, não é verdade? Então, ó, vamos lá no último quadradinho e desenha uma ponte. O professor vai deixar a imagem de uma ponte aí pra vocês verem, tá? Bom, turma, ó, não se esqueça dos desenhos aqui. E atrás da folha, vocês podem colocar a nossa data de hoje, tá bom? O nome da escola e o nome de vocês, tá bom? Não se esqueçam, tá? A data, o nome da escola e o nome de vocês, tá? Nós estamos em Salto, 17 de junho de 2020, na Escola Letra em Dourado, tá bom? E embaixo você coloca o nominho de vocês, tá? Então, vamos para a próxima página, tá bom? Então, a gente continuando aqui na página 77, onde a gente vê a Yumi e o Davi brincando de o que é o quê? Bom, a Yumi, ela faz a seguinte pergunta pro Davi. O que é o quê? São grandes amigos, vivem sempre juntos, embora vivam mordendo. O que é? Que vive sempre junto, são grandes amigos e vivem mordendo. O que será que é, hein, aqui, ó? Tá escrito aqui, porém tá faltando duas letrinhas, ó. O que será que é? É o dente, é o dente, certo? Olha lá, olha o desenho do dente aqui, ó. Desenho do dente. Só que tá faltando duas letrinhas. Então, vamos ver qual letrinha que tá faltando? Ó, tem o D e o D aqui. Olha a letrinha que tá faltando aqui do ladinho, ó. Que letrinha é essa? Isso mesmo, é a letrinha E. Pode colocar a letrinha E aqui do ladinho, tá bom? Num quadradinho. Ó, a próxima letrinha, a letrinha N. Aqui tem a letrinha N. E depois é o T. Ó, a letrinha T. E tá faltando mais uma. Qual é a letrinha? É o E. Pode colocar a letrinha E lá. E assim a gente escreve a palavra dente, certo? A palavrinha dente. Bom, então aqui o Davi, ele faz uma pergunta pra Ayumi também. O que é o que é? O que vive passando os dentes no cabelo? O que será que passa os dentes no cabelo? Hum? Olha lá. O que é isso daqui? É o pente, certinho. O pente passa os dentes no cabelo, certo? Olha lá. Mas também tá faltando duas letrinhas, certo? Ó, vamos ver qual que tá faltando? Olha lá. Nós temos a letrinha P e a letrinha P. E depois do P, qual que vem? É o E. Certo, turma? A letrinha E. Então, coloca aqui a letrinha E. Depois da letrinha E, vem a letrinha N, certo? Ó, temos a letrinha N também. Depois do N, vem o T. Então, nós temos o T também. E depois do T, qual é que vem? Tá faltando. Qual temos aqui? A letrinha E. Muito bem. Então, coloca a letrinha E aqui também, tá? Então, vai ficar pente, certo? Escrevemos a palavrinha pente. Então, turminha, vamos agora para a próxima página, tá bom? A página 78. Bom, turma, então, para nós podermos trabalhar a próxima página, que seria a página 78, a professora vai contar uma história para vocês, tá bom? O nome da história se chama... É uma história bem curtinha, tá bom? O nome da história se chama Balada para uma Rima Perdida, certo? Então, vamos lá. Um verso gatinha em busca de rima, no dorso macio, felpudo da minha gatinha. E ela é atrevida, miau, miau. E a rima? Que é dela? A rima é dela? Que dela? Cadela? Cadela não rima com a minha gatinha. Gatinha a gatinha. Gatinha a cadela. Mas ela só rima com estrela, janela, capela, tigela, fivela, sovela e outras palavras que acabem com ela. Não rima, não. Rima no dorso macio, felpudo da minha gatinha. E aí? Vocês descobriram sobre o que está falando essa história? É sobre rima, né? Então, na próxima página, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a rima, certo? Então, vamos lá? Olha. Aqui na página 78 do livro, nós temos a boneca de lata. Não é verdade? Olha a bonequinha aqui. Só que aqui ela não está com o desenho de lata, não é verdade? Então, a professora vai deixar para vocês aí agora, passando no vídeo, da musiquinha da boneca de lata, tá bom? Assistam aí, tá? Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão, levou quase uma hora pra fazer arrumação, desamassaquei pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão, desamassaquei, 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 desamassaquei pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o joelho no chão, levou quase cinco horas pra fazer arrumação, desamassaquei, 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 desamassaquei. Desamassaquei, 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 desamassaquei Bom, turminho, então para nós trabalhar na página 78, tá bom? Ó, vocês viram, né, a musiquinha da boneca de lata, certo? Essa daqui é a letra da música, tá bom? Então, ó, para completar essa atividade aqui, ó, está dizendo assim, ó, complete a palavra que rima com arrumação. Vamos procurar a palavra arrumação aqui? Então, vamos lá, ó. Minha boneca de lata bateu com a cabeça no chão, levou mais de uma hora para fazer arrumação. Olha, chama! Então, pega o lápis grafite e circula essa palavrinha, tá bom? Vamos lá, ó. Desamassa aqui para ficar boa. Minha boneca de lata bateu com o nariz no chão, levou mais de duas horas para fazer arrumação. Olha, outra palavrinha arrumação. Vamos circular também? Circular também. Desamassa aqui, desamassa aqui para ficar boa. Não tem mais, certo? Acabou, então. Nós achamos duas palavrinhas arrumação. Ó, arrumação, a palavrinha, certo? Ó, está escrito aqui embaixo também, certo? Circulou? Então, agora a gente vai procurar uma palavrinha aqui que rime com arrumação. As palavrinhas que rimam, elas têm que terminar com o mesmo som. Então, vamos pensar arrumação. Olha só. Arrumação. Termina com â, né? Então, ó, vamos procurar aqui uma palavrinha que rime com â, que termine com â. Ó, minha boneca de lata bateu com a cabeça no chão. Olha só. Achamos a palavrinha chão, que termina com arrumação. Será que dá para colocar aqui? Vamos ver? Ó, tem o C, tem o C aqui embaixo. O H e o H. E depois? Qual a letrinha que vai aqui? É o A e o T em cima, certo? E depois? O O. Então, ficou? Chão. Achamos a palavrinha. Então, arrumação rima com chão. Não é verdade? Bom, turma. Então, a professora vai ficando por aqui. Até a próxima videoaula, tá bom? Espero todos vocês e mandem, por favor, as fotinhas para a gente ver, tá bom? Vocês fazendo as atividades, tá bom? Um beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.